Falando de economia diretamente da Prefeitura Municipal, trazemos para você, telespectador, o calendário oficial de pagamento dos servidores públicos municipais. Como nós sabemos, passamos por um período bastante movimentado, tanto com a festa como também com as eleições. Isso mesmo, Dari, conforme o anúncio aqui da Prefeita Rosário, um compromisso que ela firmou desde o início do seu primeiro mandato e vai concluir dessa forma, com dignidade, respeitando os nossos servidores. Então a gente inicia amanhã já pagando o Instituto de Previdências, Aposentados e Pensionistas. Dia 10, Secretaria de Educação e Fundo Geral. E no dia 11, a Secretaria de Saúde do município. E aí nós vamos estar injetando na economia local um valor de aproximadamente 11 milhões e 100 mil reais. Um valor que a gente observa que é maior do que em outros meses, geralmente ficava na faixa dos 10 milhões, então é um investimento ainda maior para a economia de Canindá. A gente tem sempre algumas correções, são férias, outros eventos que são necessários dentro da folha e tem sido mantida essa média aqui de valor que é injetado diretamente na economia local. Então o compromisso da Prefeita Rosário Chimenez, com certeza a gente vai estar cumprindo até 31 de dezembro. 11 milhões de reais circularão no município de Canindá, montante este que irá fortalecer a economia local. Os servidores públicos, após ter o dinheiro em conta, poderão realizar compras, abastecer comércios, movimentar toda a economia de Canindá. Este montante estará estabelecido ao longo deste mês, estabelecendo sempre esta média de valor que sempre é realizada durante todos os pagamentos mensais através da Prefeitura Municipal. As imagens são de Rinaldo Pinheiro. Eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.